Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje falando com o doutor João Comiscas e o assunto é mediunidade na infância e na adolescência. Doutor João, nós vamos ter muito assunto para conversar. Com certeza. Doutor João, o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade, ou seja, é uma característica do ser humano no campo da comunicação, fundamentalmente tida como um dos sentidos do ser humano. Então, o importante é que a doutrina espírita venha a desmistificar o aspecto da mediunidade. Ela é uma característica de todos os seres humanos, é uma característica comum a todos nós. Como nós colocamos, ela não é tida simplesmente como uma característica física, mas é uma característica perispiritual, porque é do perispírito que vem toda a característica física. Então, ela tem componente físico sim, mas porque fundamentalmente ela parte de um contexto perispiritual que todos nós carregamos. É no campo da sensibilidade. Então, quando alguém diz assim, fulano me disse que eu sou médium, todos somos médium, porque isso é muito comum. Você é médium, precisa desenvolver a mediunidade. Então, dá vontade, que novidade que disse que é médium, né? Todos nós desenvolveremos a mediunidade. Ao passar da nossa longa vida dentro do plano espiritual, nós vamos desenvolver todas as nossas características. A intelectualidade, a moralidade, a nossa sensibilidade, inclusive, obviamente, que a mediunidade também. Entre aqueles que são médiums, a faculdade mediúnica apresenta-se igualmente com as mesmas características? Jamais. Não existe ser humano igual ao outro. Não existiria uma mediunidade semelhante um ao outro. Ou seja, mesmo a capacidade de ver, de ouvir, a capacidade de sentir os odores, o tato é diferente de um para o outro. Nós temos olhos, olhos que conseguem alcançar gradações de entendimento diferente. Nós temos ouvido para a música, nós temos ouvido para determinados aspectos da vida. Nós temos a mediunidade também diferente um do outro. E que tipo de ocorrências ou sensações sugerem alguém que ele seja médium? Porque aquilo que nós falamos é muito comum. Ah, me disseram que eu sou médium. Então, como é que ele percebe que ele é médium? Precisa que alguém diga que ele é médium? Nós estamos fazendo uma incoerência, né, dona Helena? Nós estamos dizendo que todos nós somos médiums. E de repente a senhora fala assim, mas como é que alguém é médium? Então, todos nós somos médiums. Mas, tanto Emmanuel quanto o nosso Herculano Pires, dividem, o próprio Kardec também, me perdoem, né? Dividem a mediunidade em mediunidade de todos nós, que é chamado mediunismo. Então, aqueles que são médium com alguma característica de trabalho, é chamado mediunato. E essas pessoas que apresentam essa característica de trabalho que a senhora está perguntando, são características de sensibilidade, para compreender e traduzir o pensamento dos Espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, de uma maneira mais fácil, mais extensa. Quais são essas características? Então, a gente divide em características intelectivas e características físicas para as manifestações verdadeiramente mediúnicas. As características físicas, dos efeitos físicos, são características muito mais chamativas, mas não necessariamente as mais importantes. As mais importantes são as chamadas intelectivas. O que é uma característica intelectiva do entendimento ou da sensibilidade do plano espiritual, dos encarnados e desencarnados? É uma característica de receber o pensamento alheio, de sentir a presença alheia, de uma maneira mais alargada do que a dos outros. Sendo a mediunidade uma faculdade no campo dos sentidos, ela existe em qualquer idade, porque o que nós observamos, eu digo nós observamos, como a prática na casa espírita, é que muitos chegam com crianças que estão sentindo esses sintomas mediúnicos e adolescentes. Depois, naquela faixa etária, casamento, sexo, namoro, não aparecem tantos. Mais ou menos naquela idade que vai se envelhecendo, a pessoa quer desenvolver a mediunidade. Então, existe idade em que a mediunidade é mais forte, mais fraca? Ou não pode ter idade para isso? Então, nosso Herculano divide no seu livro Mediunidade as ocorrências mediúnicas em fases, que ele chama. Então, ele diz assim, existe a primeira fase, que é a fase da infância, da primeira infância, que ele diz que é natural que as crianças tenham manifestações mediúnicas, entre aspas, anímicas. Ou seja, do próprio desdobramento da sensibilidade do próprio espírito, porque ele ainda não está totalmente fixado no corpo, e essa fixação se complementa aos sete anos de idade. Então, é fácil para uma criança sentir o plano espiritual, como a senhora dizia. Uma segunda fase, que é o período da adolescência. E esse período da adolescência, que vai, ele classifica até os 18 anos de idade, aproximadamente. Uma terceira fase, que é chamada adulto jovem. E uma quarta fase, da chamada mediunidade da pessoa idosa. Isso pode acontecer em qualquer idade, mas nós precisamos classificar. Por quê? Porque essa primeira fase que acontece, que é da criança, como nós dizíamos, não caracteriza uma mediunidade verdadeira. É muito mais do aspecto característico de todas as crianças. E as crianças... É aquela coisa da criança também, ela imagina, é fantasia, não é? Ela não sabe ainda sentir na completude. O que ela vê, o que ela sente, o que ela capta, ela transforma, como a senhora diz, no mundo da fantasia. Para ela, ela não sabe o que é realidade e o que não é realidade naquele momento. Eles vão falar assim, no desdobramento, muitas crianças têm o chamado amigo imaginário. Ah, isso daí é muito normal, chegar aos pais da casa espírita, que a criança conversa com o amigo, brinca com o amigo, joga com o amigo. E é difícil ela aceitar que não é o espírito que está lá. Pode ser fantasia. O que é que a gente trabalha? Como trabalha isso? Até onde pode-se ver a realidade, doutor João? Então, nós não devemos... Bom, o primeiro passo é orientar perfeitamente os pais. Não deixar os pais nem fantasiados também em relação àquilo ali, devido à ignorância do desconhecimento de um fato natural da vida da gente. Nosso André Luiz diz assim, a mediunidade atualmente na Terra ainda é o primórdio daquilo que há por vir da mediunidade mais profunda e comum com a evolução da humanidade. A humanidade ainda está começando a desenvolver os seus sentidos na totalidade. Aliás, entender os sentidos, hoje a gente mais perverte do que dá boa utilidade para os sentidos da gente. Mesmo, a gente tem que dizer assim, o fato que eu vejo, isso é até no campo legal, ele não traduz a realidade daquilo que eu estou vendo. Por quê? Porque cada um vê conforme tem o entendimento e a cabeça e a capacidade. Agora, uma criança tem o entendimento, cabeça e capacidade para ver uma realidade como ela é? Será que os pais são os que alimentam muitas vezes a que a criança continue vendo a primeira fantasia, mas depois essa fantasia vai se tornando uma realidade, não é, doutor João? Ela pode se fixar. Ela pode se fixar. Agora, distinguir entre a realidade e a fantasia é uma grande dificuldade que a gente tem. Porque todos nós fantasiamos em relação às pessoas que a gente convive, dona Nena. Um casamento, ele é feito por quê? Porque uma pessoa imagina que o outro tem determinadas características. Ou seja, isso são características que eu dou para o outro e não aquilo que ele realmente é. Será? Agora eu faço uma pergunta ao senhor. Será que esta criança, que ela brinca com o amigo que não existe, é o amigo que ela queria ter e não tem? Dona Nena, são dois aspectos. Primeiro, que pode até ser realidade. O segundo, é o que ela cria, aspectos que ela traz dentro da própria mente dela, das existências passadas, ou até dos companheiros espirituais que ela sabe que tem e tem sensibilidade e acesso ao pensamento deles e traduz numa imagem que ela cria. Agora, pode ser fato. Entre distinguir o que é fantasia e o que é fato, só o tempo determina. Mas como naquele momento, a capacidade de julgamento, o chamado juízo da realidade na criança ainda é profundamente limitado, pelos próprios aspectos neurológicos, inclusive, nós não devemos valorizar esse tipo de situação. Nós devemos, ao contrário, conservar, mas com descrição, sem fascinar. Agora, nos adolescentes, quais são os chamados sintomas e sinais de mediunidade? Por quê? Aí não é a criança brincando com o adolescente. É um tipo de chamado diferente. A gente vê o adolescente mais fechado, mais silencioso, se tranca, não quer falar com os outros e os pais chegam preocupados porque essa criança está sendo chamada por obsessores. Então, é a mediunidade realmente também na adolescência perturbadora? Em geral, como a senhora mesmo deixou na sua pergunta, muito claro. Assim, porque a senhora fala da realidade que a senhora vive, da sua experiência diária. É da casa, na área lá. No atendimento fraterno que a senhora faz há muitos anos. A característica do adolescente, diferente da criança, a criança é muito mais alegria, fantasia. Raramente ela traz sofrimento e quando ela traz sofrimento, aí sim, são quadros obsessivos que já vêm desde o berço. Claro. Mas o adolescente, pelo contrário, o adolescente ele traz uma característica de alegria e de repente ele sofre a transformação. Por quê? Porque nesse momento, a pineal dele sofre atrofia natural e ele tem acesso ao seu eu eterno. Ele não tem a consciência, mas ele recebe características da sensibilidade daquilo que ele traz como responsabilidade. Dos limites que ele carrega e aí ele treme diante da responsabilidade que o faz. Se aproximam também os companheiros espirituais, porque a criança recebe uma proteção maior. E aí chegam os companheiros espirituais e nem sempre, como todos nós somos devedores da economia divina, ninguém aqui está quites com a economia divina, chegam os cobradores. E ele não sabe o que fazer com isso. Então ele sofre e traduz o sofrimento dele através dos quadros depreciativos e até dos quadros depressivos. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Cé do Metrô. Voltamos falando com o Dr. João Comiscas. Vocês veem que nós estamos conversando com os problemas do dia a dia que aportam na Casa Espírita. Será por isso que o suicídio em idade precoce tem aumentado tanto? Porque talvez, tanto na infância quanto na adolescência, a criança não acha a quem conversar e como conversar seus problemas. Ou de fantasia, ou de sofrimento, Dr. João. Tem vários aspectos nessa história toda, dona Nina. Primeiro, que os pais não estão preparados para serem assessores dos seus filhos nesse mundo de transição. E a gente vai encontrar em obras póstumas do nosso Kardec um tema chamado a transição planetária. Ou a transição do desenvolvimento do mundo. O mundo vai se desenvolver, mas ele se desenvolve primeiro em intelectualidade e depois em moralidade. Mas mesmo a intelectualidade nossa, dona Nina, isso nós vivemos e falamos, inclusive, por nós, não nos colocamos num pedestal acima dos outros. O mundo não está preparado intelectivamente para essa transformação tecnológica tão rápida que está acontecendo, das necessidades do homem que está acontecendo. E ele diz, lá no Obras Póstumas, nessa transição do planeta, ele diz assim, vocês vão ver o grande sofrimento que vai acontecer. Porque esse descompasso entre o aspecto moral, o aspecto espiritual, o aspecto tecnológico e as exigências do mundo, é muito grande e isso traz sofrimento para o homem. Doutor João, agora eu digo, como nós vamos perante a estas famílias desestruturadas, deste conhecimento que aportam nas casas espíritas, é por isso que é tão necessário a conversa, o diálogo fraterno, para que nós possamos ter contato, olho no olho. Como vai se fazer este diagnóstico? Então, Dona Nena, fazer o diagnóstico de uma criança com manifestação mediúnica, fazer o diagnóstico de pais necessitados profundos, nós temos que orientar a casa toda. Nós não vamos dar orientação para a criança, nós vamos dar orientação para a família. Como a família vai se comportar diante daquela criança? E mostrar da seguinte maneira, não é hora de pensar no desenvolvimento mediúnico? Não é hora de pensar naquele momento na manifestação mediúnica e não valorizar aquele fato? O que ele precisa, e é o grande papel das religiões, no Evangelho Segundo o Espiritismo está escrito lá. A religião que não melhorar o homem não cumpre seu papel. O papel da doutrina espírita, como toda e qualquer religião, então é melhorar o homem. Como é que a gente vai melhorar alguém? Vai dizer o seguinte, você tem responsabilidade de educar o seu filho segundo os princípios que você carrega dentro do melhor. E dá para ele um papel de realidade e prepará-lo para o mundo. Porque o médium, ele não é um sujeito santo. Ele é um homem como o outro qualquer, com dificuldades e necessidades. Então essa criança, ela precisa ser preparada para a escola, ela precisa ser preparada para o trabalho, para a faculdade, ela precisa passar no vestibular, ou ter um trabalho técnico qualquer, e ter um sustento próprio. E esse médium, na maioria das vezes, vai ter família. Então ele precisa ser preparado em estruturas múltiplas e não centrar naquele momento exclusivamente num aspecto mediúnico. Nós não vivemos mais num passado onde essas crianças eram mandadas para os conventos ou para os benditos locais de preparação para religiosos. É verdade. E é para... Ah, isso daqui, ele será um padre no futuro. Quem sabe um bispo ou um papa, né? Então, porque ele tinha aspectos religiosos das manifestações religiosas, então ele ia para o caminho religioso e se isolava do mundo. E hoje... E já estava determinado. Hoje não. Hoje nós precisamos cumprir vários aspectos. Nós somos multifunção. Realmente, os pais estão às vezes preparando, inadvertivamente, um médium despreparado para seguir, eu diria, a carreira mediúnica. Assim como se fazia no passado. O menino tem característica para ser um padre, um sacerdote, um bispo. Tem um pendão religioso, que eles diziam. Então, o pai de hoje é a mesma coisa. Aí é médium. Ele vai receber. Quem sabe o Chico Xavier, né? Quem sabe vai receber agora. Eu vou ouvir o meu pai ou a minha avó através do meu filho. Dona Nena... Nós somos igual, doutor João? Nós temos que alertar os pais e as famílias, dizendo o seguinte, que o caminho da mediunidade, como qualquer caminho de grandes responsabilidades, não é simples, não é fácil. É um caminho que exige espíritos fortalecidos para que não se caia em quedas. Às vezes, quando eles não estão preparados, pueris, infantis. Porque as pessoas acham que porque o sujeito é médium, ele vai contar com uma proteção muito especial, que ele vai estar isento de qualquer queda, de qualquer sofrimento, de qualquer armadilha. Então, criança e adolescente não devem praticar mediunidade? Não, dona Nena. Praticar mediunidade, não. Olha, se acontecer algum caso de exceção, eu ainda não vi. Porque a espiritualidade não vai dar responsabilidade para quem o Chico tem. Eles alegam que o Chico Xavier começou muito cedo. Por que meu filho não? Mãe, eu já ouvi isso de paz na casa. Agora, será o filho dessa pessoa que está preparado para ter aquela estrada de sofrimento que teve o Chico Xavier? Não só isso. Todo mundo esquece que o Chico, sim, tinha psicografia. E quando Emmanuel se apresentou a ele, já como início do adulto jovem, ele pediu para queimar tudo. Porque aquilo não servia. Aquilo era treinamento. Ele estava em treinamento e a espiritualidade, para protegê-lo, colocou nos fundos das Minas Gerais Antiga. Ou seja, não colocou ele numa cidade de São Paulo, expostos à mídia social, aos meios de comunicação fácil e farto. Então, hoje em dia, a mediunidade se reveste de um cuidado muito especial às pessoas expostas ao mundo. Então, nós não vamos expor a nossa criança ou adolescente. E nós sabemos que espíritos de hierarquia elevada estão encarnando na Terra nesse momento. Sim, mas vão trabalhar nas diversas áreas do chamado conforto humano. Se a gente for ler com carinho o livro Os Mensageiros, do nosso André Luiz, Psicografia do Chico, ele diz lá que os mensageiros vêm a centenas à Terra, só de nosso lar e de outras colônias que preparam, buscando o conforto da humanidade nos seus mais diversos aspectos. E não simplesmente no aspecto mediúnico e religioso. Agora, qual é a melhor época, então, para desenvolver a mediunidade? Porque a criança quase que é empurrada para isto. Depois ela segue o seu caminho e às vezes esquece. Ou ninguém lembra mais que ela tinha mediunidade. Nem os pais vão lembrar. Qual é a melhor época, doutor João, para encerrarmos o programa? Então, primeiro, quem determina a melhor ocasião vão ser os companheiros espirituais. E eles sabem e querem o melhor para nós. Então, primeiro passo, a pessoa precisa se construir. Em todos os sentidos. No aspecto educacional, escolar. No aspecto profissional, para sustentação. Porque médium não vai ficar dependente dos outros. Ou ele tem uma profissão que se sustente ou ele passa fome. Ele passa necessidade. Não vai contar depois com a benemerência dos outros, com o prato na mão. Então, o melhor médium é aquele que se estruturou em todos os aspectos humanos para poder se manifestar depois como um aspecto a mais no trabalho ao plano espiritual. Vocês observaram, depois desta resposta do doutor João, falo para os pais. Quando se encaminhava antigamente uma criança para ser sacerdote, ela seria sustentada pela igreja. Porque os lucros iriam de volta para a igreja. E hoje é assim que continua. Mas no espiritismo, não. O médium não pode viver à custa de ninguém. Ele tem que ter seu salário. E também não tem o dízimo. Então, pense no futuro dos seus filhos, não é, doutor João? E dê uma profissão para ele, fundamentalmente. E dê uma profissão a eles. Porque mediunidade não é profissão. Não pode. Tem que dar de graça, que de graça recebe. Cuidado. Não incentive seu filho como no passado. Porque no passado, nós podíamos contar com um futuro para esta criança. Mas no presente, você está preparando um filho seu sem futuro. Porque mediunidade não dá futuro na Terra. Até a próxima semana, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri